Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo juntos, e bora pro vídeo. Adeus. Não, 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 dei não. Ué? Glória, adeus, mas também não entrou. É. É. Apareceu que... Eu só acho, é sacanagem. Ô, Chapax, por favor, pelo menos aqui não usa hack, não? É, pelo menos nessa. Tá me chamando de hack, tá? Ah, agora tem dito aqui de hack, agora tem dito aqui. Foda, né? Ô, RD, desculpa, mas nesse modo aqui não tem como, RD. Ah, deixa aqui, você liga ele mesmo? Esse aqui eu ligo. Tentaram relembrar, ó, o antigo, tentaram relembrar. Tentaram relembrar, o antigo, ó. Saudades, Play 3. Esse aqui eu vou mesmo, tá ligado? Isso aqui é do 360. Saudades, meu PC gamer. Ah, não, eu tenho. Eita, preula. Eita, porra. Ai, ai. Eita. Nossa, eles... Nossa, mas acertaram no ar. Fui eu, fui eu, hein. Ai, pegou eu. Tá caindo pouco. Esse cara não morre. Ninguém cometeu suicídio aí, não? Não. Os caras tiraram perto e não morreram. Como assim? Olha as builds aí, mano. Olha as builds. Aqui é bloqueio isso, meu querido. Deu que as builds, mano. Os caras tiraram um do lado do outro, mano. Eu acho que foi as builds que protegeu ele. Sai do cão. Sai do cão. Deixa eu trocar de carro. Eita, é Jota. Nupa, você toca. Toma, meu filho. Quem que eu tô assistindo aqui? É um fryer. Sou eu. É um fryer. Ah, como assim? Você não caiu não, viado? Pois é, esses caras estão tudo de rato, mano. Não, eu empurrei, eu subi lá e derrubei ele com o cara. Não, e eu que caí em cima do chapaco, que o chapaco não morreu. Ai, nossa, velho. É, velho. Eu vou devagar demais, eu vou rápido. Ai, ai. Eu subi lá, mano. Eu subi lá, eu tô falando que eu subi lá. Ah, lá tem rota, vai, tem rota. Ah, fryer. Olha o outro ali, onde ele bateu, velho, essa ideia. Eita, filha da bexiga. Nossa, e aquele amarelinho ali? Ah, ele caiu do lado. Ah. Quase pôr de saco, hein? Ai, não tem como eu sair por ali, dois. Vai morrer. Ai, não tem como eu sair por ali, dois. Obrigado. Ai, cara. Boa. Boa, Lucão. Que medo, mano. Caraca, matou dois, mano. Moleque Nip e o Haki. Haki que é o Haki aí, Deus. O seu, Haki que é o Haki aí, Deus. Tá ligado, mano? É o Haki que é o Haki. É o Haki que é o Haki. Haki que é o Haki. Raki que é o Haki. 86. Haki o Haki. Cadê eu colar da barrina? Consegui, consegui. Consegui me livrar. Olha queき'mido. Consegui me livrar entre becos e vihass. Tá ligado, tá ligado. O que o Lucão tá tentando fazer? Relaxa. Atira embaixo, Alex! Mata! Eu tô frio! Eu tô frio! Por que você montou esse personagem com cara de moça? Barulho de alien, mano, aqui. Ah, tem um disco voador ali. Tem um disco voadores. Vai tirar a volta da rampa. Acertei. Quase caguei. A volta do palhaço assassino aí. Acabou de morrer, né? Esse boost do nada que tu deu aí? Lag. Caraca! A volta do palhaço assassino aí. A volta do palhaço assassino, mano. Mas eu levei. Eu levei. Teve alguém que tirou perto aí, mano. Caralho! Me matou. Eu atirei tudo. Sabe a luz. Por segundo, Alex. Aqui, socorro, 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 socorro. Atira aqui, chapaco. Vai, Alex. Mais alguma coisa luz na sua vida, Alex? Ai, ai, ai. Ai. Ajuda aí, RJ. Vai, RJ. Ajuda aí, TJ. Ai, ai. Ajuda aí, TJ. Tô indo aí, tô indo aí. Morri, velho. Quê? Quatro RPG? Não me explode nem com cinco RD. Eu botei cinco e me explode. Quatro RPG, mano. No Insurgent e o cara não morreu. Ai, mano. Só por Deus. Vai lá, plantado. Brilha muito. Era o Eric? Uhum. Ah, não. Qualquer um menos o Eric, mano. O Eric? Nossa. Vai lá, vai lá, Eric. Brilha muito, brilha muito. Brilha muito. Tá bom aí, mano. Que isso, Eric? Por que que tá indo pelo canto aí, velho? Ó. Esse cara tá jogando por quê, velho? Um joystick de Mega Drive? Vai morrer aí, doido. Ah, eu tô travando. Que isso, Lucão? Telepostando? É, travando. Cai na FF, DC. Mano, tô conseguindo gravar Thumb, velho. Tá carregando. Que, rapaz? Acabou. Vai. Opa, pegou. Nossa, velho. Passou muito longe. Oxi. Bate no... Vem. 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 Aff. Como você vem aqui? O maluco fica louco. Fica louco. Quando você fica louco. Vai ficar louco ou louco. Vai ficar louco ou louco. Vai ficar louco ou louco. Ah, ele não cai, ele não cai, mano. Ah, é macra que... Eu é hack, galera. Tá vendo aí? Hack, hack. Hack, galera. O nome do C é Hack. O nome do C é Hack. Hack, Hack, Hack. Hack, Hack. Na R&D. Quando bate o o forte... A saudade do meu peito chora... Ai, meu Deus do céu. Ele não fez isso não. Eu esqueci da thumb... R&D, me ajude agora. O negócio pegou, mano. Deixa eu te levar aí Pra Thumb ficar bonita Boa Bonita Deixa eu pegar uma Thumb Aqui pra galera assistir A minha live querida Não vai ser dessa vez Que tu vai me matar Não vai Você errou o lado E não vai acertar Onde você está Olhando O analógico vira Eu consigo enxergar Onde vai o míssil Que você mira E toma aí Mais uma vez O meu carro capota Mas não vai ser de novo Que você me derrota Troca carro Eu vou trocar e ele errou De novo o míssil Doido Morre aí Ó Analógico aqui ó Analógico direito Analógico direito Analógico direito A gente olha pra trás Gente Entendeu? Aí você dá a banda RP Só vamos lá Só vamos lá A porta caiu A porta caiu Tudo foi doido A porta caiu Pô Tá doido? A porta caiu não sei onde A hora é que é mais lagarto que tudo A porta caiu Só pra ele Eu também vi ela cair Ai Eu capotei de novo O RD de novo Errou o míssil de novo Agora sentou na lata Olha o míssil vindo Vou trocar de carro porque Perdi a porta do E sou gente lindo Dação de Kim? Dação de Kim E sou gente lindo Que isso? Ele já acertou um míssil Aqui na portinha RD Você tem morte de galinha Doido Caralho Mata com ele RD Volta pra vala Meu irmão Toda hora Eu engano Que ódio Vai cavar E eu não vou pra outro Eu não vou te matar Feado RD tá ficando pistola Não velho Tu precisando pistola Já te caro Ah eles vão ganhar Véi Ué mano Eu tô trinta segundos Trinta segundos Rd na moral Sem dó Sem piedade Agora viu mano Então vem Então canta aí Quem tem dó É violão Verde atira Nossa Eu só acho que acertou Porque ia cair em cima Viu Nossa Doido Que raco Caralho Mais uma Jogamos pro alto Jogamos pro alto Tem que vencedor Jogamos pro alto Out 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 Eu vou pegar uma das antigas dele Que tava em grupo pagode Ai cara Nova profissão do TJ Nova antiga profissão Bomba Ok ok Não fique na minha frente Não Cuidado nas costas Cuidado nas costas Esse aqui Esse aqui Eita Agora eu já percebi Não derruba Não derruba mesmo Passa por cima Mas não derruba Na moral Vou pegar Você não era um palhaço assassino É a moral É que cometeu suicídio Porra Tô de sacanada comigo A volta do palhaço assassino Sai na minha frente Plintado Fica andando pro lado Pro outro Plintado Plintado de bosta Errou 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 de novo Só que eu subi no NPC O NPC vindo de cá O NPC também tá participando Eita caralho O NPC também tá participando Eita caralho O NPC também tá participando Eita caralho PJ O único que eu não faço É cometer suicídio Você que veio com o carro preto Aham Quase você me derruba Não cometei suicídio Tava mirando pra lá Tá doido Os NPCs tão tudo doidos Os NPCs tão fechando aqui tudo Laranjinho eu já acertei Acertei de novo Laranjinha solta pouco Nossa Acertei trem no laranjinha Acertei isso Como que ele não morre Nossa Foi quase Aqui nós é piloto E fuga Três tiros Olha as builds Atira 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 Bora Chapax Mano Como vocês terem explodido Pedro Mano Quem foi que explodiu ali Não morreu Velho Pertinho É Egois Esse aí pegou Nossa Vai 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 Ai não não Eita Paz Não chegou Confio 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 Boa time Quase que teve o altamonte Caramba Rua eu sei a hora certa Meu parceiro Só tem eu mano Só tem eu Só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Agora você fez eu perder a confiança Vem chapax Vem chapax Vem que o bonde aqui é louco Caramba 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 Chapax virou justiceiro Ih mano Que que tá Não chega Ué Rapaz Não chega não Ué 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 Que saiu mergulhando lá Ele pulou lá embaixo Mergulhando no negócio Vixe o cara foi por tudo Eu confio chapax Vambora Vamos pegar o nosso bonde aqui Laranjão Laranjão Ah eu matei três Matei três Cisadão Matou três Matou três Roubando um kill né Eu acertei três tiros em vários aqui Não matei ninguém Eita Já tomou Chapax Confiança é a base de tudo Nunca deixe alguém dizer chapax Se você nunca vai conseguir fazer algo Porque você sempre é capaz Nossa No Ares No Ares No Ares Não existe mais não Pô Chapax Tomou Caraca A anima do Ares aí mano Caraca Eu botava pra baixar as músicas Às vezes não era A gente ficava só o veneno Não dava pra escutar Nossa E baixar filme no Ares É a pior coisa do mundo Nossa Internetzinha de escada Eu não digo que eu baixei um filme de bombom Rapaz Falei Também meu primo Tá ligado Não colocou o filme Rapaz Do céu O arrependimento Põe aí três dias e três minutos Tá foda aqui mano Na moral É um mais de oito 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 Mais de oito Mais de oito Quase pega Vai chapax Ah mano Tá foda velho Deve estar rampa meu irmão Tá falando aí Mano eu pensei que era três tiros Que destruiu o Insurgent Mas não é Não é quatro Caraca Quatro nada Jogo soltei cinco no TJ No meu TJ do Zahack Eita Pegou Caramba Caramba Vai acabar o tempo já, já vou chegar no suicidão. Nem tá desgraçado, velho. Desgraçado. Desgraçado. Poxa, rapaz. Ah, não tem o que fazer, mano. É dois contra um, porra. Porra, mano. Eu ganhei dos caras ali, tá, já era atingido. Três contra um, porra. É tudo questão de confiança. É, dois mil. Olha aí, dele. Ah, velho. Não é ideia, né? Vai, 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 vai. Terminou, terminou, já era. Aí você fica parado aí, vai e te mata. Aê, roda. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai.